Fala meu povo, então, estamos aqui de novo no sítio Fim da Picada, tá eu e a Pita novamente, a Pita sempre comigo, oi Pita, oi, 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 então hoje eu tô aqui pra falar do galinheiro móvel que eu fiz, todas as ideias eu peguei na internet e eu só fui aprimorando e adaptando aqui pro meu jeito aqui, fiz esse teto de forro aí meio, parece um, sei lá, uma estação extraterrestre, um ovni, alguma coisa assim, coisa meio espacial, mas foi só de bobista né, então gente, esse, esse, esse tipo de galinheiro, eles chamam de galinheiro trator também, porque acontece como, aqui vocês estão vendo tem uma área com bastante grama e mato e coisa, a gente quer plantar alguma coisa nessa área, alguma coisa de verdura e tal, então aqui ó, onde elas estão, elas vão comendo a grama, vão comendo o mato, vão é, deixando os, o esterco né, e vão preparando o solo, no caso pra plantar, depois é só dar uma fofada no solo, é, e plantar o que quiser, porque já tá estercado, já tá bem legal, elas tão uma semana mais ou menos nesse espaço aqui, e já tá bem trabalhado, agora eu vou puxar ele pra frente, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, vou puxar ele pra frente um pouquinho, e depois futuramente vou mudar pra outro lugar, semana que vem, ou no meio da semana, pra outro, pra outro lugar, aqui, nada de muito mistério, é, se você reparar aqui ó, eu fiz essas duas travessas aqui, elas vão lá desde lá do fundo, e serve de alça aqui como se fosse um carrinho de mão né, ó, daí a gente ergue e mexe com ele, aqui ó, pra vocês verem, tá ruim de imagem por causa do som, da sombra, para a pita, ó, pra vocês verem aqui como elas já trabalharam ali, eu deixei a ração embaixo do ninho, que daí elas não fazem sujeira dentro né, aqui tem a água, tem uma folhinha ali, é, já tá bem trabalhado aqui já, acho que já tá na hora de tirar ela daqui, eu também não sei se já tá bem ou não, porque eu nunca fiz isso, mas enfim, aqui pessoal fiz um ninho móvel, a minha móvel não, desculpa, é um ninho automático, que se fala na internet também né, aqui eu deixei palha por enquanto, porque eu tô, tô aqui todo dia, então tô conseguindo tirar o ovo todo dia né, tá vindo só um ovo também, então eu tô deixando com a palha, porque é mais confortável pra elas por enquanto, esse pilho na verdade, mas futuramente quando elas começarem botar mais ovos, é, porque só tem uma galinha botando ovo por enquanto, as outras aqui ainda não tão na idade, é, a ideia é tirar toda a palha né, e aí esse ovo vai, no caso, correr aqui pra dentro, deixa eu ver se eu consigo tirar um aqui pra mostrar, então pessoal, eu tô terminando de limpar aqui, tá bem limpinho se não o ovo não corre, mas aí a galinha vem e põe o ovo aqui no caso, e o ovo corre e se esconde aqui, fica embaixo da caixinha, certo, aí quando eu quero pegar, aí ela não vê, o ovo se esconde, elas não ficam bicando, e eu venho aqui e pego o ovo, basicamente esse o funcionamento não tem feito disso, talvez precisa de alguma melhoria, alguma coisa assim, porque também nunca tinha feito disso, mas enfim, aqui em cima eu fiz um teto inclinado, fiz só em dois ninhos, eu fiz quatro ninhos, com dois abertos, por causa da inclinação do galinheiro né, e dois fechados, aí aqui embaixo eu fiz um, boto uma raçãozinha, alguma coisa que tiver sobrando aqui, aqui eu também tenho que fazer uma melhoria, porque elas acabam dormindo aqui em cima, não era, eu já fiz inclinado para elas não dormir, mas elas acabam engatando a unha nessas frestas aqui, e fica pendurada aqui a noite inteira, se batendo, fica uma ou duas no ninho, e três ali em cima, aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz o esquema da roda aqui, também precisa de melhoria, não está 100%, ele não está funcionando muito bem, a roda está meio travando, talvez eu vou ter que botar outra roda, o galinheiro está meio pesado, enfim, mas é, basicamente, o funcionamento é esse aqui, aí a gente vem aqui, deixa ver se consigo mostrar bem direitinho para vocês, aperta aqui, no caso, com a mão ou com o pé, o lugar está lá embaixo, e aí o galinheiro fica levantado aqui atrás, a gente consegue movimentar, agora eu vou fazer o vídeo movimentando para vocês, vocês vão ver melhor. E aí 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 Então pessoal, olha só, agora elas tem mais esse pedacinho de grama aqui para comer, e ciscar e tal, e aí ali, aqui uns três dias eu tiro daqui, e elas vão para um pedaço totalmente novo, aí a gente pode mexer aqui para plantar. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é aqui, eu fiz esse, sei lá, esse AP dentro do galinheiro aqui, para essa galinha que ela tem quatro pintinhos, ela está cuidando desses pintinhos, e não dá para deixar ela junto com as outras, que elas brigam, e pode machucar os pintinhos e tal, né? Então eu fiz aqui, elevado um pouco aqui, botei uma tela, essas galinhas aqui eu nem estava esperando, eu pensei que era tudo, que vinha tudo mais ou menos uma mesma idade, e veio esses quatro pintinhos aí que ela está criando. Daí aqui eu deixo elas juntas, que daí eu não preciso botar na luz e coisa nada, que a própria mãe cuida delas. Então pessoal, essa aqui é a minha motinha, eu chamo de motobata, que me dá uma força aqui, ela é muito forte, um dia eu vou fazer um videozinho sobre ela. Vocês lembram do galinheiro, do galinheiro não, do viveirinho que eu tinha botado as codonas, ele estava lá em outro lugar, eu trouxe aqui para baixo, para ficar mais próximo das galinhas, e para ficar mais fácil para cuidar. Então, eu tive que fazer uma divisória nele, para botar mais os seis pintos, seis pintainha, que chama, né, pintinho de galinha, maiorzinhos. Que também não dá para deixar junto com as galinhas e tal, senão elas começam a judiar umas das outras. Agora eu botei um aparelhinho e fiz a divisória ali, fiz ontem essa divisória. E aqui ficou as codorninhas daí. Estou com doze codorninhas, tenho botado oito, depois botei mais quatro. E aí elas estão aqui mais confortáveis. Botei mais cipilho, bem mais confortável agora. Beleza? Aquele abraço.